Olá! Bem, vamos continuar o trabalho com as esquadrinhas e vamos falar das janelas agora, tá? É a mesma coisa da porta, beleza? Olha lá, janela, salvar para o projeto, aquele é o seguinte, a cada 30 minutos ele dá uma analisada e vê que você não salvou Aí ele pergunta, você quer salvar para o projeto? Quero salvar, então dá uma salvada, essa mensagem é um salvamento automático, tá bom? Bem, antes de locar a janela, você vem aqui nela, ó, beleza? Editar tipo Aí você vai dizer várias coisas para ela antes de colocá-la lá, primeiro, você vai renomear ela Você não quer uma janela de 91,5 por 12,20 Vamos colocar aqui 90, de novo, né? 90 por 1,20 Pronto 90 por 1,20 Pronto Aí, aqui, eu mudei o nome e venho aqui, olha, com a altura, que eu acabei de dizer Largura pela altura, tá, gente? Então, a altura é 1,20 E a largura é 0,9 Tá? Aqui tem uma coisa interessante também Altura padrão do peitorio, 91,5 Pronto, senão eu vou contar o peitorio de 1 Redondo, que quando ele cair, ele já cai na altura de 1 metro Ok? Beleza Então, aplicar, ok E se aplicar, não precisa, tá, gente? Eu cliquei aqui, tá? Beleza Aí, você vem aqui, olha, vê a cota temporária Vê mais ou menos ali o meio e tal Peraí, peraí, ó Em 95, pronto Fechei o meio Pronto Lá está a minha janelinha Tá? 3D Vamos aqui Eu digito 3D No meu já está configurado E olha lá A minha janelinha Já com vidro De madeira Que chiquérrima Tá? Então, David O painel de vidro é para o lado de fora Então, você seleciona ela Volta no pavimento térreo E clica bem aqui, olha Lembra que eu falei que quando tiver essas duas setinhas aqui Na parede É o lado Indica o lado externo Ó, aqui, ó Externo A janela também tem a mesma coisa Isso aqui indica o lado externo Pronto Então, ficou rente na parede Vamos ver lá como ficou Eu vou clicar aqui porque você não está vendo Tá vendo? Rente a parede Beleza David Quer um novo modelo? Putz Janela Antes de clicar em qualquer lugar Editar tipo Carregar Aí vai cair lá no medical label Que é a biblioteca de tipos E você vai procurar janelas Pronto Aí você tem todos esses modelos de janela Aqui Ó, janela duas folhas Super usado Vamos ver essa E que tal essa? Essa de correr Essa de abrir Eu quero de correr Abrir Pronto Carreguei Antes de clicar no meu modelo Seja em planta baixa Seja no 3D Eu vou logo dar uma renomeada nela Que eu não quero ela Eu quero ela de 90 Por Quanto foi que eu coloquei o outro? 2,10? Não 2,10 não 1,20 90 por 1,20 Pronto Então Altura 1,20 E largura Ponto 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 Cadê o peitorio? Altura padrão do peitorio Também 1 metro Ok Aí eu posso aqui no 3D Colocar minha criança aqui Olha Tá vendo essa linha? Não sei se dá pra ver aí no vídeo Essa linha indica que ela está Perfeitamente Alinhado com esta outra janela Aqui Essa aqui Essa aqui está perfeitamente alinhada com essa outra Aqui É o que diz essa linha Aqui Pronto Cliquei Vou dar um olho lá em planta baixa Olha aqui Ih Ficou na parede Puxa ela pra cá Pronto Ela já está adaptada Tá bom? Altura do peitorio 1 metro Vamos ver ela na elevação? Que elevação que eu quero? Eu quero a elevação norte Dois cliques aqui na ponta E olha lá As duas janelinhas Ok 1,91,5 Aí Tá errado É que eu ajustei Fiz aquele ajuste Antes de Já tinha colocado Então 1 metro aqui Pronto E essa aqui com 1 metro também Pronto Esse é o modelo E aquele outro Vamos ver no 3D Como elas são Essa aqui tem duas folhas Tá? E essa aqui só uma folha Tá? David Essa aqui tem o revestimento todo de madeira Ela é toda de madeira Posso mudar pra alumínio? Pode Nós vamos ver na aplicação de material Tanto da porta Quanto da janela Das esquadrinhas Tá certinho? Vamos voltar aqui pra planta baixa A janela Do mesmo esquema da porta Você clica nela Vai te dar as bonecas Aqui Tá? Ou as distâncias Dos elementos mais próximos Beleza? Então Treina E janela É isso Outra coisa importante Galera não tá voltando Lá nas videoaulas Viu? Pô meu Volta aí Clica lá Legal Ou então Não gostei Clica também Não gostei Comenta Se quiser Mete pau Quer dizer Na videoaula Não em mim Tá bom? E é isso Volta lá Dá essa força Aí Beleza Valeu Tá bom? Tchau 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 Tchau